Deus não atenta para o valor da oferta, mas sim para o coração do ofertante onde está a sua verdadeira intenção. Eu sou Edson Lunardelli, estou de volta com o auxílio bíblico para a Escola Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 2, cujo tema é Abel, exemplo de caráter que agrada a Deus. Se inscreva no canal que edifica a sua vida e compartilhe a palavra de Deus pelas redes sociais. Que Deus te abençoe. Sejam bem-vindos na preciosa paz do Senhor Jesus. Amados irmãos, a história dos primeiros dois rapazes nascidos, Adão e Eva, realça as repercussões do pecado dentro da unidade familiar. Ah, Caim e Abel, pelo que vemos nas Sagradas Escrituras, em Gênesis capítulo 4, observamos que tinham temperamentos notavelmente opostos. Ou seja, Abel tinha um caráter justo, oposto ao do seu irmão Caim. Adão e Eva devem ter dado a mesma educação aos dois filhos. Todavia, o ensino dos pais não foi e não é suficiente para moldar o caráter dos filhos. O ensino e o exemplo dos pais são importantes para a formação de um caráter saudável. Mas lembre-se, somente Jesus Cristo é que pode transformar o verdadeiro eu, a nossa natureza adâmica. Caim tinha um coração mau, o seu coração era dominado pelo ódio, pela inveja e por isso teve o seu sacrifício rejeitado. Deus não olhou e não olha para a oferta em si, porque o mais importante é o coração, o caráter do ofertante. Por esta razão, Jesus declarou dizendo, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a sua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Então, jamais poderemos comprar a Deus ou impressioná-lo com as nossas ofertas, pois tudo o que existe nos céus e na terra pertence a ele. O Salmo 50 também nos diz isso. O Salmo 50, inclusive, nos ensina que Deus não é dependente dessas ofertas. Deus não é dependente de sacrifícios de animais, não, pois ele é soberano, ele criou todas as coisas. Aleluia! Na verdade, Deus almeja ser o primeiro em nossos corações, ou seja, Deus quer ocupar o primeiro lugar em nossos corações. Somente quando ele tem o primeiro lugar em nossas vidas, pode nos transformar e fazer de nós pessoas melhores, cujo caráter revele a sua glória. Os filhos de Adão levaram sacrifícios ao Senhor. O primeiro incidente sacrificial registrado na palavra de Deus, nós encontramos aqui. Que Abel também trouxe dos primogênitos, das suas ovelhas e da gordura, não quer dizer necessariamente que animais são superiores a plantas para propósitos sacrificiais. Mesmo porque o texto sagrado, a palavra de Deus, nos ensina, amados irmãos, que esse não era o problema. Êxodo capítulo 23, verso 19, também 34, verso 22, diz que as primícias, os primeiros frutos da tua terra, trarás à casa do Senhor. Então a questão não era que Caim tivesse trazido plantas para oferecer como sacrifício ao Senhor. E Abel trouxesse animais. A questão não era essa. A palavra do Senhor diz, em Gênesis capítulo 4, no versículo 4, que também Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e das suas gorduras, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Primeiro o Senhor atentou para Abel e depois atentou para a sua oferta. Olha que interessante, amados, que o sacrifício de Abel foi o melhor que ele tinha a oferecer, com certeza. Ele trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Não existe palavras similares para descrever o sacrifício de Caim. Isso indica que Caim ofereceu ao Senhor uma parte qualquer, talvez, da sua produção, enquanto Abel apresentou a sua melhor parte das primícias. Consequentemente, Deus atentou. O termo traduzido do hebraico, o chará, quer dizer atentar, olhar, quer dizer agradar-se. Então, Deus agradou primeiro do ofertante e depois Deus olhou para o objeto do sacrifício. Isto é importante ressaltarmos, né? O Senhor, ele não estava ausente na hora da adoração. Ele abordou Caim e lhe deu um aviso. Deus não o condenou diretamente, mas por meio de um jogo de palavras, o Senhor o informou que ele estava em real perigo, pois a Bíblia diz que Caim matou Abel. Em hebraico, a palavra aceitação é literalmente levantamento e está em contraste com descaiu. Um olhar abatido não é companhia adequada de uma consciência pura ou de uma ação correta. O ímpeto das perguntas de Deus era levar Caim à introspecção e ao arrependimento. A palavra do Senhor diz, amados irmãos, que quando Caim percebeu que Deus aceitou, atentou para o sacrifício de Abel, diz que o seu semblante descaiu-lhe. Isto mostrava realmente o que ele tinha dentro do seu coração. Amados, nós percebemos que Abel foi protagonista primário de algumas coisas. São elas, ele foi o primeiro pastor de ovelhas, o primeiro a oferecer sacrifício de animais no culto de adoração a Deus. Ele também foi o primeiro homem justo, pois Hebreus, capítulo de número 11, verso 4, diz que pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou testemunho de que era justo. Sim, ele foi o primeiro homem justo. Porém, foi também o primeiro mártir. Ele foi morto por seu irmão. Foi o primeiro homem a ser morto pelo seu próprio irmão. Abel foi também o primeiro a entrar para a galeria dos mártires por causa de sua fé. E também o primeiro a ter o seu nome registrado na galeria dos heróis da fé. Não se sabe, na verdade, quantos anos Abel tinha quando ele ofereceu o seu sacrifício a Deus e foi assassinado pelo seu irmão. Mas percebemos que em toda a sua vida ele demonstrou ser um homem de bem que andava em retidão, de caráter ilibado e reconhecido por Deus. Abel representa a parte da humanidade que se volta para Deus e que é formada por homens justos, enquanto que Caim representa a parte má da humanidade que dá as costas para Deus e que busca os seus próprios interesses, os seus interesses egoístas e imediatos. Então, contra Abel foi perpetrado o terrível crime de homicídio e fratricídio, não porque praticara qualquer ato indigno, mas porque ele era um homem tal qual como Jó, reto, sincero e temente a Deus. O Deus de Abel é um Deus de suprema justiça. Nada está encoberto aos olhos do Senhor. Caim matou Abel às escondidas, num momento em que os dois irmãos estavam a sós no campo, cada um fazendo o seu trabalho. Seus pais, Adão e Eva, não perceberam o ódio que Caim nutria por Abel, o seu irmão, mas Deus tudo via. Quando Caim matou Abel, ele o enterrou para não ter o seu crime descoberto. Porém, Deus tudo vê, Deus tudo conhece. Ele é um Deus onisciente. Nada fica em oculto. Jesus disse, Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto. E nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto, amados irmãos. Ao longo da história, muitos assassinos, fossem eles isolados ou detentores de poder, como ditadores sanguinários e cruéis, mataram muitos inocentes, enterrando-os em valas comuns, onde nunca foram achados. Entretanto, no juízo final, os Caim de toda a história serão todos confrontados pelo Supremo Juiz do Universo e receberão o juízo que merecem. Quando Deus chamou Caim, nós vemos na sua palavra, em Gênesis capítulo 4, que quando Deus chamou Caim para responder por seu crime, o homicida demonstrou completa arrogância e falta de respeito para com o seu Criador. Deus sabia onde estava o cadáver, porém, quis que o assassino confessasse o seu crime de viva voz. E disse o Senhor a Caim, diz a Bíblia, Onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei? Sou eu guardador do meu irmão? Irmão, ele quis se fazer indiferente. O pecado causou grande transtorno e ainda, veja que o pecado é tão terrível que na mente humana, ele causou um grande transtorno. Caim teve a audácia de mentir perante Deus e ainda afrontá-lo sobre a guarda do seu irmão. O Criador, contudo, inquiriu gravemente e declarou a sentença de juízo e maldição contra o criminoso, pois a Bíblia diz, E disse Deus, o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Ah, amados, onde houver um crime de morte, um assassinato, o sangue clamará por justiça. O sangue de Abel clamava por justiça e por vingança, diferentemente do sangue de Cristo, que clamava por perdão. Glória a Deus! Depois daquele encontro entre o Supremo Juiz e o criminoso, este ouviu a sentença de que seria maldito. maldito desde a terra e que o seu trabalho não mais seria produtivo, e sim, seria um trabalho penoso. E mais do que isso, ele não teria mais paz. Seria fugitivo e errante na terra e viveria toda a sua vida com medo de ser morto. Mesmo assim, Deus, por sua infinita misericórdia, colocou em Caim um sinal para que ele não fosse morto. Amados irmãos, podemos dizer com muita segurança que Abel foi um homem que soube agradar a Deus. Sim, o relato bíblico nos autoriza a dizer que Abel buscou a Deus com mais afinco, com mais amor, pois ele entendeu que o seu sacrifício deveria ser do melhor daquilo que ele possuía. A Bíblia diz, E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Além de ele oferecer um sacrifício dos primogênitos das ovelhas, o texto também diz que ele levou a Deus da sua gordura. Irmãos, o sacrifício com a gordura sobre o altar era cheiro suave e agradável a Deus, conforme a Bíblia nos ensina. Fazia parte do sacrifício pacífico e era a oferta queimada ao Senhor. Que Deus nos ajude, amados irmãos, e nos guarde, e também nos dê sabedoria e amor para oferecermos sempre ao Senhor sacrifício de louvor, conforme diz Salmo 50, verso 14. Hebreus 13, 15, completa dizendo, Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Aleluia! E lembre-se, amados irmãos, é através de suas ações que o cristão evidencia o caráter de Cristo em sua vida. Que Deus te abençoe e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto